e os celulares j4 core com touch parado após atualização ó vendo aí o tutorial do nosso amigo raposo resolvi também postar aqui apareceu um vou deixar o link do canal do raposo na descrição e também o link da ronda os arquivos necessário vou reiniciar esse aparelho para você ver que realmente ele tá travado e que realmente foi atualização eu estou mexendo nele apenas com o mouse eu vou reiniciar ele ó vou aqui clicar em reiniciar eu tô com o mouse pronto quando ele reiniciar você vai ver que ele vai estar travado você vai precisar do Odin que também está na descrição você vai extrair ele vai vir desse formato você clica com o botão direito do mouse e extrair arquivos depois de extrair ele vai criar uma pasta igual a essa você vai dar dois cliques na pasta que tá ele dá dois cliques nele ele vai abrir aqui um menu ó só um minutinho opa parece que já tava aberto vamos novamente dois cliques opa aqui vamos em ok e aqui vamos em bl ao clicar em bl vamos procurar onde está a rom que a gente baixou a minha tá aqui em download e aqui está oi j410g já extrai também e o primeiro arquivo é bl vamos em bl abri eu vou deixar esse ap por último porque ele demora então vamos em cp e com em cp vamos em cp ok agora vamos em csc ok csc e vamos agora em ap e aqui a procura ap você vê que a mesma rom não precisa procurar depois que você coloca o primeiro arquivo ele já vai automaticamente para pasta só tomar cuidado para não errar na hora de colocar os arquivos vamos aguardar vai demorar um tempo um jogo vai até travar e você observa travado eu vou desconectar aqui o mouse ó e não vai para canto nenhum então vamos desligar ele reiniciar e colocar em modo download você pode usar o cabo otg ou simplesmente você apertar todos os botões volume mais volume menos botão liga desliga quando ele escurecer que ficar na tela preta você com o cabo encaixado no computador encaixa nele e pressiona só volume mais e volume menos eu vou tentar mostrar aqui ó vou apertar todos os botões volume mais volume mais volume menos já vou deixar o cabo aqui um pouquinho conectada não vou encaixar observe fica segurando fica segurando e fica segurando apagou a tela segura só os dois botões volume mais volume menos e solta o botão power entrou nessa tela agora aperta volume para cima pronto vão para cima você observa que agora ficou aqui azul aqui está tudo bem é colocado e agora vamos aqui dar um start e cuidado né não toca em mais nada vamos aguardar completar ali você observa que ele tá indo e quando completar vamos ver se realmente vai funcionar ou não é bom você pedir a senha do cliente para você poder ter acesso ao aparelho para remover a conta do Google senão vai ser dois trabalhos depois você vai ter que remover a conta é do Google caso o cliente não lembra então você pode ir com um mouse coloca a senha e remover a conta do Google né o link dos arquivos está na descrição também o link do canal do Raposo está na descrição onde lá você vai também aprender a remover conta Google e tem né o tutorial é fazendo atualização dessa Ram e depois que tudo der certo você não pode atualizar mais o aparelho então você vai em configurações coloca em o modo desenvolvedor e aí desativa a atualização automática e avisa o cliente caso apareça pedindo para atualizar que o cliente não atualize porque se atualizar ele para porque para a tela tela trocada todo celular Samsung desses mais moderno que troca a tela e não é uma tela original original da Samsung mesmo ele trava após atualização do sistema olha já apareceu o user data agora ele observa que ele vai acredito que eu nem lembra o binário vou pesquisar direitinho aqui o binário e colocar aí na descrição acredito que é binário 1 não sei ao certo pronto deu reset vai reiniciar aqui nessa parte ele demora um bom tempo e vamos ver se o touch voltou a funcionar se não voltar a funcionar aí teremos que colocar uma rom mais antiga né e 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 problema resolvido, não esquece de tirar para ele não atualizar mais, se não, se você deixar ele para atualizar automático, ele para de novo. Concordo, vamos configurando, só um segundo, próximo, agora não, ignorar de qualquer maneira, aceitar, se você aguardar até o final, você vai ver como faz para ele não atualizar mais, tudo pronto, vamos agora, opa, em configurações, sistema, sobre o telefone, vamos aqui em número da copilação, da VarioStock, pronto, agora volta, volta, vamos aqui, sistema, desculpa, não apareceu, sistema, sobre o telefone, vamos aqui, opa, não é possível, não é necessário, o modo desenvolvedor já foi ativado, está dizendo que foi ativado e não ativou, vamos voltar aqui, então, vamos ver onde é que está o modo desenvolvedor aqui, e seria aqui na parte de baixo, você observa que não apareceu, então vamos aqui, ó, nessa barrinha de pesquisa, e vamos, opa, digitar atuar, opa, aqui temos, ó, atualização automática do sistema, vamos aqui, ó, dar um clique, e aqui, ó, desmarcar, pronto, atualização está desmarcada, e avisar o cliente, se pedir para atualizar, não, ah, vamos aqui, novamente, ó, atualização do sistema, vamos dar um clique, atualização do sistema, e volta, não é registrando, não, é que tem uma opção para não atualizar pelo Wi-Fi, enfim, mas, vimos até aqui, valeu, até a próxima aula, até o próximo vídeo!